. Programa Espaço Gourmet, oferecimento Chevrolet Cruze, clínica Maria Silva, estética e emagrecimento. Carvalho Super, feito para sua família. Matilde, essa farinha tem amor. Maratá, o melhor que há. Instituto Harmonier, cuidando da sua autoestima. Master Frios, 13 anos de fé e qualidade no Piauí. E Homo, lavanderia especializada. Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma edição saborosa do Espaço Gourmet. Quer começar uma nova etapa e deixar aquilo que ficou inacabado no passado, iniciando uma semana sempre positiva e com muita novidade? Pois hoje o Tiago Machado e a doutora Maria vão te ensinar aqui receitas que vai te dar aquela ajuda pra você manter a forma. Hoje temos no cardápio mousse de limão fit, brownie saudável e omelete crocante. Eu tô amando as receitas e eu tenho certeza que vocês também vão amar. E hoje também, olha só, eu tenho a honra de receber aqui ela que é uma querida. Nós vamos conhecer a história da afinada Maria do Socorro, ela que é empresária, artista e vai contar um pouco pra gente da sua experiência hoje com o Afins, tá? O programa hoje tá imperdível, fica com a gente. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição saborosa. Começamos a semana sempre com muita informação, muita leveza, muita dica bacana pra você que tá aí do outro lado, daquele jeito. Ai, segunda começou, eu detesto a segunda, a semana começou. Na verdade, eu acho que a segunda é um dia normal como todos os outros dias. A gente é que mentaliza que a segunda é aquele dia puxado, é aquele dia ruim. E na verdade não é. A segunda é como a terça, é como a quarta, é como a quinta, é como a sexta, é como o sábado, é como o sábado. Isso depende muito da forma que a gente mentaliza na nossa vida, né? Então, assim, começar... a gente pode começar todo dia, mas na nossa cabeça a gente sempre tem a meta. Na segunda eu vou pra academia, na segunda eu vou começar a fazer isso, na segunda eu vou começar a fazer aquilo. E é algo que a gente vai programando na nossa mente, o nosso cérebro e acaba tendo essa ideia de que o dia de começar a fazer algo é na segunda. Mas o dia de começar a fazer algo que nos faz bem é todo dia, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, domingo, é feriado, é dia santo. Porque, assim, a gente se cuidar, nos cuidar, fazer algo que vai trazer benefício pra nossa vida é algo importante, se priorizar, né? Porque eu acredito que tudo na vida, ela começa a funcionar, é tipo que nem uma engrenagem. Quando a gente tá bem com a gente, com a nossa mente, com o nosso corpo, e aí eu costumo dizer que é um imã, né? Você vai começar a atrair coisas boas, você vai começar a atrair mudanças, aquelas mudanças pra sua vida, aquelas mudanças que você sempre desejou, né? Então é isso, eu desejo uma ótima semana, uma semana de mudanças, não só na segunda, mas na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias da sua vida. E não esqueça, você é o principal e o único responsável pela sua mudança. No meio do caminho, você pode até encontrar alguém que te ajude, mas se você não der o primeiro passo, ninguém vai poder fazer por você. Boa noite, estamos no ar com o programa Espaço Gourmet e pode entrar que a nossa cozinha está belíssima, porque ela está de volta, depois de um período de licença, maternidade, cuidando da pequena Louise, né? Louise? Isso, Luiz. Seja bem-vindo, doutora Maria. Eita, estamos aí. Espero que você estava com saudade de mim, né? Olha só, ela estava aí, não, a gente acompanhou, você na verdade, nas redes sociais a gente sempre viu que você estava sempre ativa lá, sempre participando, mostrando a rotina aí da Louise, mostrando aí tudo que uma mulher do seu perfil é difícil parar, mesmo recém-parida, né? Seja bem-vinda de volta. Obrigada, eu estava com saudade, as pessoas sempre falavam assim, Ah, estou assistindo o programa da Lia, estou gostando muito, mas estou sentindo sua falta. O Tiago estava aqui representando muito bem. E aí eu quero até, inclusive, abrir um espaço aqui, eu fiz um vídeo já para o Instagram, né? Dizendo assim, para o Tiago, quanto que ele segurou a barra mesmo, né? Porque assim, uma hora ele chegou para mim e disse assim, meu Deus, amor, como que tu dá conta de tanta coisa? Aí eu disse, meu filho, é porque quando a gente tem o propósito, a missão lá, a gente se cuida, se prioriza, a gente está preparado para tudo. Mas é desafiador, mas vai lá e arrasa. Ele vinha aqui e arrasava mais ainda. Ele é. Aí eu disse assim, rapaz, agora eu não vou mais não, vai só o Tiago. Então, quero parabenizá-lo mais uma vez, viu? E obrigada pela recepção com ele, com a minha equipe. E aí, Tiago, eu recebi fotos e o teu irmão mandou, meu Deus, meu irmão está arrasando. Eu digo, tá, Tiago, tu está vendo? Ele ficou impressionado quando ele te viu fazendo lá as receitas e me mandou a foto também. Agora, até a gente comentou, né, Tiago? Eu disse, Tiago, agora aposta que ela vai ficar revezando contigo, porque ela viu que se deu super bem. Então, é essa situação mesmo, assim, de a gente, nós estando, todo mundo estando bem, a gente consegue lidar com tudo de forma melhor, né, Lia? Então, como eu falei aqui, eu acho que a gente é um imã. A gente atrai o que a gente pensa e atrai as nossas ações. Se você está de bem, se você está fazendo bem, você vai atrair energias boas, né? Então, pós-parto está tudo ok. Um beijo para todo mundo que continua acompanhando, quem está lá no Instagram, que está, inclusive, acompanhando o meu processo de emagrecimento, né? Pós-parto, já foram 5 quilos em 25 dias, sem remédio, amamentando exclusivamente. E engordou quanto? Eu engordei 10 quilos no total. A gravidez toda? A gravidez toda, não, mas no total, quando, por exemplo, terminei um mês, que desinchou, aí eu fui para a clínica, comecei, a minha meta não afim de ser 10 quilos. 10 quilos, né? Então, em dois meses, eliminar os 10 quilos sem medicamento. Já está com 5? Já eliminei 5 em 25 dias. Olha, e menos de um mês. E hoje estamos com... Menos de um mês. E sem exercício físico. Por quê? Porque eu estava naquele período mais crítico, agora, quando completar 3 meses, é que eu vou ser liberada para a academia. Mas, como não afim de ser exercício de 4 minutinhos, a minha educadora física me passava e eu fazia em casa, né? 4 minutinhos é incrível, né? Muito pouco. Temos convidada nova, ela está ali, talentosa. Você sabe que ela é multitalento, né? É empresária, está dando suporte aí sempre na nossa homo-lavanderia, né? Que é a nossa parceira aqui. Maria Café. Aí tem Maria Café. Aí o Instagram da... que a gente mostrou aqui da... é o... Amo Maria Café. Não, o outro das suas artes. Nosso Atelier.pi. Nosso Atelier.pi. A gente já mostrou o trabalho belíssimo que ela faz aí com peças. E ainda... É blogueira. É blogueira. Ela é garota propaganda e ela ainda arruma tempo para se cuidar. E a gente vai já conversar com ela. E eu acho que eu vou até fazer uma pergunta, na verdade, e a senhora vai me dizer que sim. Depois dessa mudança, não ficou com mais vontade de viver? De fazer as coisas? Depois que passou por esse processo ainda? Muito mais. Olha aí, eu sabia. A vida está brilhando. Olha aí, é o que eu falei aqui no começo da minha abertura, né? É verdade. Todo dia. A gente tem que fazer algo pela gente. O que a gente encontra, às vezes, são anjos no caminho, mas que dependem da nossa iniciativa, né? No caso, você encontrou a doutora Maria e o Tiego, que ajudaram durante o processo. Mas quem decidiu... Foi ela, né? Foi você. Eu gostei até no Instagram hoje. Você quer encontrar a pessoa que vai mudar a sua vida? Se olha no espelho. Porque aí você vai encontrar. Pronto, gostei. Gostei. É, então até a gente está em sintonia com o que você falou hoje com o que eu mencionei aqui no programa. Temos três receitas hoje. Três receitas. Quais são? Mousse de limão fit, brownie de chocolate e um omelete crocante. Super diferente. Isso aqui é o que? Farinha de girassol? É, semente de girassol. Adoro isso aqui. Fica delicioso. Delicioso, né? Pode colocar outras sementes também. Então vamos lá, né, minha gente? Vamos lá. Vamos começar por... De volta essa brincada. Vamos ver se ela ainda lembra aqui. Vamos ver se ela ainda lembra aqui. Quase três meses sem vir aqui. Bora. É. Vamos ver aqui agora. Vamos começar pelo mousse. Mousse. O mousse vai precisar de batedeira? Vamos precisar... Não, ele é bem simples. E orgulho desnatado. Não quer colocar naquela maior não? Na maior. Aqui, ó. Ah, então é um mousse sem batedeira, doutora? Vamos colocar aqui. Misture bem, em seguida adiciona o limão e leve para a geladeira. Pronto. As minhas receitas que todo mundo gosta. Mistura, mistura, vai para a geladeira e está pronta. Três ingredientes, mistura, mistura. É. E agora que eu tenho duas filhas, agora vai diminuir para dois ingredientes. Mas minha nossa senhora, vai. Aí, ó. E orgulho desnatado. Certo. Leite em pó, de preferência, desnatado. Também, né? A quantidade, gente, já está lá no Instagram, para você acompanhar passo a passo. Mas, é... Aí, tem... Adassante, caso você queira, né? Colocar. É bom porque tem um azedinho do iorgulho desnatado. E também, nós vamos misturar e acrescentar no final o limão. No caso, o limão só entra no final, né? No final, o sumozinho do limão. Ó. Fica, inclusive, bem cremoso essa receita, viu? Ó, está vendo aí a cremosidade. E, olha, é uma receita nova que eu estou fazendo a primeira vez aqui. Então, é super tranquilo. Você que nunca cozinhou, pode conseguir cozinhar tranquilamente essa receita, tá? O Tiago queria fazer aqui e ele também nunca fez essa receita e ele ia arrasar, igual as outras. Olha aí. Agora o limão, né? Isso, ó. Você vê a cremosidade, o brilho? Agora ainda vai ficar mais firme porque vai entrar o limão, né? Isso. E vai talhar. Olha aí. Aí vai ficar... Aí, com aquela consistência de mousse, né? E aí, levando para a geladeira, a gente consegue ter uma consistência melhor, mais durinha, né? Mas olha aqui, ó. Ela já estava com medo dessa forma, né? Mas ela já está ganhando forma aí, ó. Está vendo que ela já pegou? E o cheiro é maravilhoso, né? Ó, não pode bater bem porque aí a gente consegue ter uma consistência boa. Olha aqui, olha como que fica. Aí dá para você preparar rapidinho. Rapidinho, o mousse que tiver com TPM. Levar para o lanche, para o trabalho. Querendo comer uma coisinha doce. E aí, olha, a gente não tem aqui nesse momento, mas você pode colocar umas raspinhas de limão. Pode decorar, né? Decorar com as raspinhas de limão. Ou a gente pode acrescentar aqui um leitezinho por cima só para ficar ainda mais bonito. E prontinho, né? E prontinho. Posso levar para a geladeira, doutora? Olha só que receita prática. E a nossa próxima receita é? É um brownie. Um brownie? Isso. Brownie de chocolate. Vai para o forno, micro-ondas. É para o micro-ondas? É. E eu já estava ligando aqui o forno. É para o micro-ondas. Enquanto ela organiza o mesmo plástico, olha só. Eu quero falar para vocês da nossa farinha Matilde. A farinha que está apresentando a segunda edição do reality Meu Bolo é um Sucesso. Você tem aquela receita de bolo que é um sucesso, que todo mundo come e diz, hum, que maravilha. Você pode sim levar para casa 3 mil reais e 100 quilos de farinha Matilde, apresentando aí para o Brasil inteiro a sua receita de sucesso e contando a sua história, tá? Porque a farinha Matilde tem essa qualidade que vai deixar o seu bolo ainda mais saboroso. No Binho Piauí as sementes vêm da Argentina, são muito bem armazenadas para não perder a qualidade. Aqui chegando, a matéria-prima passa por um processo tecnológico de moagem, originando uma farinha de qualidade superior, com o cuidado de um trabalho artesanal. A novidade é que a Muiu está com essa linha pensada para quem ama cozinhar e não abre mão da qualidade. A Matilde tem a farinha tradicional e com fermento. Sabe quando a gente prepara aquela receita e nela a gente sente todo o cuidado, carinho, amor e sabão no que a gente faz? Matilde, essa farinha é a farinha que tem amor. Veja só. Bacana! Hum, Lia! Que cheirinho maravilhoso é esse, hein? Não te falei? O Muiu Piauí está com uma linha de farinha de trigo pensada especialmente para quem ama cozinhar. E o melhor de tudo, que não abre mão da qualidade. A Matilde tem farinha tradicional e também com fermento. Sabe, amiga, quando preparamos uma receita e nela sentimos todo o cuidado, carinho e amor no sabor que vamos oferecer? Essa farinha tem amor. Bacana, né? Você conferiu aí esse mousse delicioso, super prático. Dá para você preparar também. Ô, tia, por que a senhora não se inscreve nesse reality lá? O pessoal da Maria Café, que eu tenho certeza que vocês têm aquelas receitas de bolo de sucesso também, que são o maior sucesso lá, viu? Eu acho que eu vou dizer, não, tem que se inscrever também. E ainda vai ter a oportunidade de divulgar para o Brasil inteiro aí o seu talento. Olha só, flocos de batata lutosa. Vocês viram aí que eu sempre estou preparando receitinha. Ah, eu tenho um filho que adora purê de batata, eu não tenho tempo, eu tenho uma vida corrida. A criançada adora, eu adoro, também está presente na minha dieta. Eu quero me apresentar aqui, ó, os flocos de batata lutosa. Esse é um produto formulado para donos de casa e profissionais que buscam praticidade e agilidade no preparo de receitas sem perder a qualidade. Com apenas 250 gramas desse produto aqui, você faz aproximadamente 2 quilos de purê de batata de forma rápida e sem perder o sabor da verdadeira batata. Experimente você também esse excelente produto. Os flocos de batata lutosa estão nos melhores supermercados. E eles são importados da Bélgica, um dos grandes distribuidores de batata do mundo, né? Um dos maiores. E essa fórmula aqui, ela é 99% batata e nada mais. E ela, não dá para você preparar só o purê. Dá para você fazer pão de batata, dá para você preparar também bolinhos de batatas, deliciosos, tudo com muita praticidade. Pegou a quantidade, colocou leite, manteiga. Aí você pode incrementar da forma que você quiser, com queijo, com carne, escondidinho. Ou seja, e aí depois de aberto, você conserva, pega só a quantidade que você precisa aí para preparar para toda a família. Claro, distribuição Master Frius. O Piauí já conhece e sabe que pode contar com a qualidade em atendimento da distribuidora Master Frius. Aproveita, segue aí o Instagram Master Frius para você conhecer. Lá tem uma linha completa de produção própria de carnes bovinas, suínas, aves. Sempre com o melhor para você. E também, picanhas nacionais importadas, laticínios e a nossa querida batata lutosa. Não só o flocão de batata lutosa, mas tem também a batata em palito para você fazer fritinha ou na airfryer. E tem várias opções em produtos lutosa para você garantir qualidade e praticidade no preparo das suas receitas. Segue aí, Master Frius. Doutora, a segunda receita é? É o brownie de chocolate. Lia, eu quero chamar todos os nossos seguidores, na verdade, telespectadores, para correrem lá no Instagram da clínica e acompanharem o meu processo de emagrecimento. Lá eu estou postando os cafés da manhã, os almoços, os lanches, quais são as minhas dificuldades. O emagrecimento na vida real. Então, é quase um reality mesmo da vida real. Então, eu abri esse momento da minha vida para compartilhar com as pessoas. Para incentivar também, né? Para incentivar, para que realmente vocês consigam acompanhar essa evolução. E está sendo incrível, porque muitas pessoas, ah, doutora, eu estou emagrecendo só de lhe acompanhar. Olha só que maravilha. Acho que o ideal mesmo é fazer uma consulta, que por sinal, nós temos que falar que esse mês... É gratuita, não. É solidária, né? É solidária. É uma consulta beneficente, porque lá na clínica você se transforma e você pode transformar a vida de outras pessoas. Então, eu conto com a ajuda de vocês, para que a gente consiga aí juntar forças, arrecadar o máximo possível. Vocês cuidem da ajuda aos outros, né? Isso, o máximo possível de cestas básicas para poder a gente fazer a doação. Viu? Esse mês de maio. Então, não perca essa oportunidade de fazer a sua consulta. Leve uma cesta básica e aí você decide se começa o programa ou não. Pronto. Aí agora, vamos lá para o brownie. Agora vamos para o brownie, né? Nós vamos precisar... Nós temos duas opções. Ou já colocar esse brownie no micro-ondas, o chocolate, desculpa. Chocolate 90%, colocar ele para ir desmanchando um pouco no micro-ondas, ou a gente já faz a massa e coloca ele sobre a massa. Sobre a massa, né? Vamos lá. Vamos fazer dessa forma. Acho que a gente pode colocar sobre a massa, para colocar os pedacinhos, né? Aí tem o quê? Farinha. Aqui nós temos a farinha de aveia, o flocos em aveia. Flocos de aveia. Vamos colocar nesse maior, né, Lili? Pronto, é melhor. Aí, o floco de aveia. Floco de aveia, cacau, 100%. 100%. Aí aqui é o quê? Mel. Mel, para adoçar, né? Uma colherzinha de mel. Ai, mel é cheiroso, né? Bom. E água. Coloca, aos poucos, para a vez dar o ponto, né? Vou colocar aqui, aos poucos, para a gente ir pegando um ponto. Só isso? Aveia, mel, cacau, 100%. No caso, se eu não quiser colocar o mel, posso colocar o xilitol, o adoçante, né, doutora? Pode. E aí, vai untar o ramequinho? Sim, vamos untar com extra azeite. E aí, fica molhadinho, assim mesmo. E ainda vai ficar... É, colocar um pedacinho, né? Colocar um pouquinho mais, é. Colocar um pouquinho de aveia da outra receita, para poder deixar ele mais consistentezinho um pouquinho. Aí, no caso, aí vai o fermento não, né? Só isso. Ah, porque é o brownie. Brownie não vai fermento, Lê Formiga. O brownie é aquele... Eu acho que o brownie surgiu do bolo que deu errado, né? Foi. Que é o brownie cremoso. Tem essa herança, né? Pronto, aí coloca no ramequinho. Coloca no ramequinho, Lê Formiga. Isso aqui é rápido, né, doutora? É rápido e gostoso, né? Para TPM. Eu estava agora na TPM e no Afincia. Eu chamei minha Nutri Coach, né? Porque quem está no Afincia é chique, tem a Nutri Coach. Me arruma aí uma receita. Ela mandou várias receitas de chocolate, eu fiz tranquilamente. Minha filha não sentiu cólica. É impressionante como o bebê, quando a gente está no Afincia, diminui as cólicas. Os pacientes falam isso. O corpo da alimentação, né? E hoje, vivendo, eu sei. Agora a gente vai colocar o chocolate. Ah, mas vai ficar tipo uma calda. Vai ficar delicioso. Vou colocar bastante. Que é para poder ficar bem bonito. Porque antes de tudo, a gente come com os olhos. Ah, vamos ramequinho desse aqui com cafézinho preto. Bom demais, né? Olha aí, agora é só levar no... Quanto tempo, doutora Maria? Vamos colocar por 50 segundos, aproximadamente 1 minuto, né? É? Eu vou colocando aqui... Aí a gente vai vendo também. Eu vou colocando 40, tá? E aí você vai acompanhando, tá? E vamos organizar o mesmo plástico, porque já já tem mais receita para você. Mas antes, eu queria falar para você, para você preparar todas essas receitas, você tem que passar no Carvalho Super Mercadão. Não, isso mesmo. O Carvalho Super Mercadão tem tudo o que você precisa para preparar qualquer receita para o seu dia a dia. E claro, né? Aproveitar e começar a semana economizando de verdade com ofertas e preços especiais. Só no Carvalho Super Mercadão. E ainda tem facilidades para pagar. Como, Lia? Tem Pix, tem PicPay e tem parcelamento em todos os cartões. Tá sem dinheiro aí? Tá com o orçamento apertado? Parcelem até 3 vezes as suas compras. E lembrando que a partir de R$ 50,00 em compras, incluindo produtos PG, você concorre a 4 Smart TV 32 polegadas na promoção. Minha mãe merece um super presente. E adicionando produtos impulsionadores, você vai ganhar dois números da sorte a cada sorteio. Todo dia de tudo tem no Carvalho Super Mercadão. E vem campanha nova aí, viu? Maravilhosa para vocês. Aguardem. Carvalho Super Mercadão sempre pensando no melhor para o seu cliente. Ei, você aí, cliente Carvalho Super Mercadão. Você sabia que se não baixar o app Clube Super, está perdendo dinheiro? Busque por Clube Super na loja de aplicativos do seu celular. Baixe e receba dinheiro toda vez que comprar. Basta se identificar no caixa com o seu CPF na hora de pagar suas compras. Além disso, cliente Clube Super tem acesso a preços especiais válidos somente para você. Clube Super, exclusivo para você. E olha só, quero te convidar também para conhecer o Instituto Harmonie. Lá tem tudo que você precisa em harmonização facial e corporal. Tem botox, preenchimento facial, fio de sustentação, tratamento capilar, criolipólise, drenagem, ultrassom microfocado, dentre outros procedimentos estéticos e corporais. Cada detalhe lá é pensado na sua autoestima, conforto e bem-estar. A gente já agora mesmo, a sua avaliação, lá o seu protocolo é personalizado de acordo com a sua necessidade. Temos combos especiais durante todo o mês de maio para você. Sessões de ultrassom microfocado, botox, preenchimento labial, hidralipse. Tudo que você precisa para relaxar, para cuidar de você, tratamento capilar, você encontra lá no Instituto Harmonie. E o melhor de tudo são os preços e as facilidades de pagamento. Porque lá a cliente chega e ela consegue fazer o seu protocolo individual, personalizado e cuidar das necessidades que ela está precisando. O ultrassom microfocado, o botox, o cabelo, tudo com tratamento mais moderno e seguro para a sua autoestima. Instituto Harmonie fica na Avenida Dom Sivirino, Jóquem. Mais informações, segue aí, Instituto Harmonie, o Instagram, para você acompanhar, já marcar sua consulta ou tirar, pegar todas as informações que você precisa. Responsável técnico é a doutora Dalila Viana e, como eu já falei, fica na Avenida Dom Sivirino. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, tá? E a gente volta já já com mais receita e muito mais novidade para você aqui no programa Espaço Gourmeto. Sai daí que eu volto já. E a gente volta já com mais receita e muito mais receita. Noite para adorar e louvar a Deus. Adora Piauí, pois adora Pompeu. Eu não sei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Várias maravilhas viveremos aqui. Venha e sinta o verdadeiro amor de Deus. Toma as minhas mãos. Eu não preciso delas. Dia 29 de junho no Centro de Convenções de Teresina. Vendas nas livrarias Chequenado, Teresina Shopping e no app ou site ingresse.com. Hora para todas as conexões com planos a partir de 400 mega por 89,90. Hora Telecom, sua conexão com o agora. Eu sou a doutora Dalila Viana, especialista em harmonização orofacial com técnicas avançadas em Havid. Afinal, quem não quer ficar mais belo? Quem não quer envelhecer bem, não é isso mesmo? Aqui no Instituto Harmonia nós temos diversos tratamentos corporais. Tratamento para gordura localizada, flacidez, estrias, para retenção de líquido. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 86-8105-6667. A responsável técnica é a doutora Dalila Viana. Chegou o Opa, orçamento participativo. É o governo do Piauí destinando recursos para as comunidades escolherem pelo celular onde aplicá-los. E aí, Dona Maria? Bora colocar uma academia popular aqui pertinho. Opa! E uma pracinha para o seu bairro, hein, seu Pedro? Opa! Baixe o aplicativo Collab e participe. Opa! É o povo no orçamento. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Se você quiser, pode dançar largadinho. Quem vem mais uma vez extravassar e bagunçar na avenida? Cláudia Lente. Tira o pé do chão. Chegou Cláudia Bagunceira. Oh, oh, oh. Coracina Madeira, 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 Madeira. Chegou Cláudia Bagunceira. Com o Bloco Largadinho. Dia 14 de outubro na Micarina Meio Norte. É festa. Eu vou beijar na boca. Até cansar. Bloco Largadinho com Cláudia Leite. Garanta seu abadá nas lojas Calor Produções. Ou app. Ou site ingresse.com. Micarina Meio Norte. Nessa folia, você vai e vem. Você toma um desafio de dois meses comigo? Eu garanto o resultado. Vida nova, autoestima nas alturas, com muito mais saúde. Esse é o nosso foco. Comigo, você vai eliminar até 15 quilos em até dois meses. Você pode ser o nosso próximo paciente a conquistar a sua melhor versão. Esse desafio vai mudar a sua vida, mas tudo depende do primeiro passo. Então, no link da nossa bio, você encontra o caminho. Eu garanto, você não vai se arrepender. E a loja de calçados mais completa da cidade, que você sabe, é a minha cara. É a Mais Calçados. As melhores marcas de calçados masculinos, femininos, infantis, mochilas, malas de viagem e muito mais. E o melhor, dividimos tudo em até seis vezes sem juros em todos os cartões. Siga nossas redes sociais para acompanhar a localização e todas as novidades. Mais Calçados, seis lojas perto de você. Centro, Vila Maria, São Joaquim, Planalto Uruguai, Mocambinho e Disseu. Novidades na programação da Rede Meio Norte. De segunda a sexta pela manhã, informativo de maior audiência é no Bom Dia Meio Norte. Com Ieldson Vasconcelos. Em seguida, ela está de volta. Carla Berger tem conteúdo, informação e dicas no Revista Meio Norte. E logo após, as notícias locais em foco no Ronda do Povão, com o Pá do Araújo. E tudo o que acontece no Piauí e no Brasil, quem apresenta é Silas Freire, no Ronda Nacional. Nova programação da Rede Meio Norte. Cada vez mais no Meio do Povo. Música Música De volta com o programa Espaço Gourmet. Você que está acompanhando aqui a gente hoje. O doutor Maria já ensinou duas receitas aí. Um brownie super rápido e ainda um mousse de limão fit. Gente, ali eu perdi, eu estou ligando a TV agora, não tem problema. Já está lá no Instagram, é só você seguir. Faça o Gourmet com o Liffonique que a gente deixou as quantidades e deixou lá tudo marcado para você. Tá bom? E ó, antes de ir para a próxima receita, eu quero falar. Olha só gente, a gente já entregou os primeiros prêmios do Assine e Ganhe. E o segundo sorteio já está valendo, tá? Participe. É todo sábado uma premiação incrível. Assinou, ganhou. E o Assine e Ganhe chegou para te ajudar. Olha só, a gente tem três tipos de plano. O bronze, que você tem direito a um número da sorte, uma assinatura. O prata, que você tem direito a 10 assinaturas, 10 números da sorte por R$ 6,90. E o ouro, que você tem direito a 20 assinaturas por R$ 13,80. Escolha o seu plano e concorra a prêmios. Com apenas R$ 0,69, você pode ter a chance de concorrer a prêmios incríveis. R$ 10 mil no cartão de débito na sua conta. Aponta agora. Agora, abre a câmera do seu celular para o QR Code, que está aqui na tela. Abre aí, pronto. Faz o seu cadastro, escolhe o seu plano. E claro, concorre aí a um cartão de débito de R$ 10 mil. Essa moto, zero... Moto ou essa moto? A moto está até aqui hoje com a gente. Olha que o pangaré está mostrando que dá sim, minha amiga. Olha a moto, essa aí. Essa moto aqui pode ser sua. Ela está aqui no Espaço Gourmet. É sinal de quem clicar agora no QR Code que está na tela, assinar, vai levar essa moto aqui para casa. Eu estou sentindo, tá? Clica, vai sair daqui desse link. Aqui vai sair desse link aqui, o vencedor dessa moto aí ou do cartão de R$ 10 mil de débito. Aproveita, não perde a oportunidade de ficar bem formado e ainda concorrer a prêmios com a Sinigani, tá? Não perde a oportunidade, gente. Sorteio todo sábado aqui na telinha da Rede Meio Norte no programa Botequim. Sim, maravilha, né? Agora chega a hora de falar da família Maratá. Aquela família que a gente sabe que não para de crescer. O maior grupo alimentício da região e por que não dizer do Brasil. A família Maratá. É isso mesmo. Desenvolvendo produtos de altíssima qualidade, além do excelente café que já está presente na mesa das famílias brasileiras, temos também uma diversidade enorme de produtos como mistura para bolo, macarrão instantâneo, flocão de milho, refresco e a linha completa de molhos prontos e muito mais. Pimenta, chás e uma variedade de especiarias. No café da manhã, a Maratá tem presente com a melhor linha de café. Na preparação do almoço, a Maratá tem. No lanche da criançada, se tem Maratá. Até no jantar, você pode ter produtos Maratá. Você encontra os nossos produtos nos supermercados e mercadinhos mais próximos da sua casa ou conheça a linha completa em maratá.com.br ou nas redes sociais Maratá Oficial. Você quer produto de qualidade? Então a Maratá é sim o melhor que há. Maratá, o melhor que há para mim, para você e para a nossa família. Doutora Maria, agora vamos de... Bolo pronto, olha só, já está aqui pronto, aqui ficou prontinho. Ó, o chocolate em cima ficou melhor, porque olha o close aqui, ó. A mousse está na geladeira porque a gente só vai comer geladinho, né? E agora vamos para a parte salgada, a omelete, né? É, a omelete que ela entra como uma das principais refeições, no caso jantar, café da manhã. E aí nós vamos bater o ovo, são dois ovos, e depois acrescentar aveia e colocar as sementes que pode ser... Aqui tem a semente de girassol, mas pode ser várias, um mix de sementes para untar ainda. Aí bate com o fuê, tempera com sal e pimenta, né? Ó, omelete rápida. Pode ir aquecendo ou não? Pode, por favor. Ó. Pois é, Lí, então lá na clínica está todo mundo aproveitando essa campanha beneficente. Ah, e tem uma grande novidade. Ah. É que próxima semana nós vamos lançar um desafio, tá? Que é? De maneira gratuita para aquelas pessoas que têm vontade de conhecer o nosso programa, que têm vontade de conhecer a metodologia. Então a gente vai dar oportunidade para essas pessoas passarem 10 dias, 10 dias com a gente. Com um aperitivo. Com aquele aperitivo e já conseguindo emagrecer e aprendendo muito. Olha só, que maravilha. Então, basta seguir, arroba... Agora sal e pimenta, né? Isso, basta seguir lá, arroba Clínica Maria Silva, porque senão eles não vão saber por onde começar. É quem estiver lá no Instagram. Ah, tudo é... Tudo pelo Instagram. É, arroba Clínica Maria Silva. E lá, aí a gente consegue divulgar o dia que vai ter uma rotina de lives. Vai ter muitas coisas, o paciente vai apresentar em um grupo, para a gente assessorar. Entendi. Então é bem feito mesmo, tá? Então precisa seguir lá o Insta. Então ovo, ovo batido, sal e pimenta. Vamos colocar aqui aveia. Aveia. Mistura um pouco. E aí já coloca na pedideira, né? E aqui já tem azeite extra virgem, né? É. E aí vai colocar aqui ou dentro da mar... Ou por cima? Nós vamos colocar dessa forma, para poder ficar crocante. Colocar todas as sementes, porque aí fica bem... Para dar uma crocância mesmo. E aqui você poderia colocar aquela outra chia, poderia colocar vários outros sementes, né? Aham. Para poder a gente ter uma crocância maior com mix de sementes. Entendi. Poderia colocar nozes, se quisesse, ou até aquela outra linhaça, né? Semente de linhaça. E aí deixa dourar só um pouquinho, mas aí a gente já pode vir aqui, ó, e colocando... A mistura, né? A mistura, ó. E aí o fogo baixo, para não queimar. Aí você pode rechear com queijo, com o que você preferir, né? De acordo com o seu plano alimentar, né? Olha aí. A gente consegue que os pacientes, eles tenham a clareza na hora de se alimentar, na hora das escolhas. Muitas pessoas, inclusive nesse meu processo de emagrecimento, muita gente pergunta, Ah, você está indo para aniversários, para eventos, e não está bagunçando o processo? Não, porque... Já está em casa, né? Isso, eu tenho toda a estratégia, eu sei o que comer na rua, tudo isso a gente aprende no programa. Pronto. Aí agora esperar um pouquinho, abafar, né? Esperar um pouquinho. E aí a gente vai mostrar o resultado. E claro, vou aproveitar e já vou convidar ela para vir aqui com o Tiego. Vem cá. O quê? Vamos fazer esse testemunhal junto aqui? Vem cá. Acosta aqui. Porque não tem pessoa melhor para ter prioridade e propriedade para falar. Aqui, Tia. Vem aqui do meu lado. Para a gente falar aqui, ó, da Omo Lavanderia. Você conhece essa empresa? Conheço sim, a Omo Lavanderia. Você conhece essa empresa, né? Maravilhosa, né? Maravilhosa. Olha só que maravilha. E ela está aqui hoje falando, fazendo esse testemunhal aqui comigo, né? Porque vocês tiveram essa brilhante ideia de trazer uma empresa de credibilidade aqui para a Teresina, né? Que a gente precisava, né? Exatamente. A roupa é o que a gente mais passa com ela no corpo durante o dia. Então a gente tem que cuidar dela. É a primeira coisa que a gente mostra. É a primeira coisa, não é? Porque a gente mostra quando a gente sai é o quê? É a roupa, né? A roupa. Agora tem que ser cheirosa, não tem que estar com aquele aspecto fubazento, manchado, né? E a outra coisa, não é lavar, é tratar. É tratar, é tecnologia, né? Porque você entra na Omo, você diz, mas minha gente, onde é que é lavado? Gente, é tecnologia. Olha só aí que está mostrando aí nas imagens. Máquinas de última geração. Última geração. Para tirar mancha de tudo que você imaginar, lá você vai encontrar. Sem falar da qualidade dos produtos, o Lino Leve, né? Exatamente. Que aí a gente sabe. Amaciante, sabão em pó, o Omo, que a gente sabe que é o melhor, né? Então assim, era o que Teresina estava precisando. Estava precisando, realmente. Olha só, tênis, tudo impecável, né? Você olha assim, ó, produtos de qualidade, tecnologia de ponta. É o que a Omo Lavanderia, gente, oferece a você. Uma experiência de limpeza, higiene específica para cada tipo de peça que você precisar. E os prestadores de serviços treinados, duas vezes por ano. É verdade. Lá, o serviço é realizado utilizando a alta tecnologia NC, viu? Que é a única aqui, cuidando das suas roupas do dia a dia e também de peças especiais, tá? Como a almofada da sua casa, o seu travesseiro, o seu tapete, sua cortina e muito mais. Tudo isso com aquele toque que a gente fala, ó, parece mágica, mas não é mágica não. É omo Lavanderia. Aí você me diz, eu tô sem tempo, eu não tenho tempo de levar minha roupa lá. Não se preocupa, a gente entra em contato com você, a nossa equipe, leva e traz pra você a sua roupa do jeito que você merece. Limpinha e cheirosa. Simples assim, você liga e a Omo vai até você, tá? Siga também as redes sociais e conheça as promoções. Tem muita promoção bacana também lá no Instagram. Segue aí, Omo Lavanderia 14. Tem o WhatsApp, tem na Bill e tem aqui embaixo que a gente vai deixar pra você. 86-981-881116. Que fica ali pertinho do cartório na Alha Bucá, bem do ladinho, na Avenida Lindofo Monteiro. 1116 no bairro de Pá. Porque a Omo Lavanderia é mais do que lavar, é cuidar das suas roupas, né? Veja só o BT. É verdade. Omo Lavanderia especializada. Praticidade e economia no seu dia a dia. Limpeza de roupas, tênis, cortinas, almofadas e travesseiros. Tudo com a utilização da mais alta tecnologia e pessoal treinado. Na Omo Lavanderia, utilizamos a qualidade dos produtos Unilever. Para deixar suas roupas limpinhas, delicadas e cheirosas. Para a sua maior comodidade, conte com o nosso delivery. Omo Lavanderia especializada. Fica na Avenida Lindofo Monteiro, 1116 Fátima. E agora sim, ela está aqui não só para falar de Omo Lavanderia, só. Está para falar também dessa transformação aqui que foi a sua vida, né, tia? Quando entrou no Afinso. Eu já quero começar perguntando, como foi que você decidiu? O que foi que te levou? O que foi que te impulsionou? Diz assim, ah, eu preciso entrar, eu quero entrar. Minha história é bem interessante. Eu já estava com alguns quilinhos a mais, né? Certo. Aí chega a pandemia. A pandemia eu me tranco numa varanda do meu apartamento, porque eu não saía para lugar nenhum. E lá eu ganhei 8 quilos a mais. Só dentro do apartamento? Só dentro do apartamento. Não estava mais em casa, né, que tinha a oportunidade de caminhar? Quer dizer, eu só estava em casa, eu só estava em casa o tempo todo. Pois é, eu digo assim, em casa que eu digo, não estava mais na casa, né, que morava em casa. Exatamente, é, eu morava na casa. Estava em um apartamento, que já é um ambiente totalmente diferente, né? Todo mundo teve Covid na minha casa, menos eu. Não acredito não, foi mesmo. Nunca tive. Aumentei 8 quilos. E um dia, por uma saída esporádica, que eu não saía de casa, eu achei na cidade inteira uns altidós. Uns altidós, né? Afine-se, afine-se, afine-se. Meu Deus, o que é afins? O que é afins, né? O que é afins? Quem é aquela mulher? Eu fui atrás. Ninguém me indicou. Aí você foi atrás, né? Eu fui atrás. Cheguei lá e encontrei. O Diego? Não deu outra. Então, à medida que a gente conversava, mais eu me entusiasmava. Mais ficava com vontade. Mais eu queria conhecer, mais eu queria correr atrás e fazer tudo que me foi indicado. Deixa eu fazer uma pergunta que eu faço para todos que vêm aqui. Na consulta, que eu acho transformadora, que eu sempre pergunto aqui. Tu não já saiu com a sensação que estava deixando, assim, pelo menos uns 2 quilos lá na sala? Com certeza. Com certeza. Eu faço essa pergunta para todo mundo que vem aqui. É porque o povo não acredita. A Lia está vendendo a pinta porque ela fez, porque ela está... Não é. Porque a consulta é tão punk, como eu chamo, tão transformadora... Demais. Que a pessoa já saia, assim, como se tivesse deixado 2 quilos lá na cadeira. Primeiro, eu não me encontrei logo de imediato com a doutora Maria. Eu encontrei contigo. Eu encontrei com o Diego, Sérgio. Aí eu saí de lá com a sensação de que eu já conheci ele há muitos anos. Há muitos anos, né? Aquela conexão, né? De outras vidas. E outra coisa mais. Não é dieta, Lia. Não, é reeducação. Esse negócio de viver dieta e dieta. Não é dieta. É uma reeducação. É o que eu falei, né? Que começa na mente. É como eu falei, a questão da segunda-feira. Todo mundo escolhe a segunda-feira pra chamar de vilão. Aves, segunda-feira. Mas, gente, se a gente for prestar atenção, o que eu faço na segunda, eu faço na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Aí, porque a gente parou no domingo, né? Um dia de descanso, a gente já consegue ver a segunda-feira com o vilão. Mas a segunda-feira é um dia qualquer da semana. É que nem o processo, né? Exatamente. No Afins, você, todo dia, tem algo que você já sabe fazer, porque sua mente tá programada pra isso. Ou seja, não tem dia de lixo, não tem dia daquilo. Ou seja, você já tá aprendendo a comer bem, né? O nosso dia de lixo pode ser a qualquer dia que você quiser. Quando você se reeduca, você pode se permitir comer o que você quiser no dia que você quiser. Não é só sábado e domingo que é o dia do lixo. E o que eu acho legal no caso da Socorro é porque ela chegou na clínica e ela tinha um estilo de vida já legal. Então, ela optava por coisas que eram saudáveis. Então, ela tinha uma alimentação muito bem balanceada, uma pessoa já muito saudável. Entendi. Mas, por uma situação específica, ela aumentou de peso. E ela é muito comum, eu acho muito bacana o caso dela. Ela sempre, contra o lado, fala que a mentalidade dela já é de sucesso. Então, foi uma pessoa que ela precisava só de uma condução, um direcionamento, porque já era uma pessoa que, por si só, já tem essa mentalidade de sucesso. Então, foi muito fácil guiar ela. Ou seja, são os anjos, né? Que a Rita, ela começou, teve a iniciativa, ela encontrou as pessoas para colocarem ela nos trilhos, né? Na forma correta. E descobrir algo muito importante. Eu vou lhe dizer. O que foi? A gente passa a vida da gente se doando. A gente, quando tem um namorado, se doa para o namorado, casa, se doa para o marido. Os filhos, então, isso aí é inquestionável. A gente nunca pode se doar. Exato. É se doando, se doando. Aí, um dia, você diz, e eu? E eu, cadê? Vou me descobrir. É verdade. Eu aprendi na clínica, tá certo? Me priorizar. Eu aprendi na clínica que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Ninguém consegue. Parece até um pouco do que eu falei, né? É você que tem que fazer por você, né? Exatamente. Você viu a minha abertura? Adorei a sua abertura. Você viu aquela abertura do programa? Adorei a sua abertura. E a gente não combinou nada. Não, combinou não. E você me falou o que eu estou falando. Pois é, parece uma sintonia, né? E acontece uma fence nessa rua. É, porque em todos os lugares que eu chego, eu digo, a melhor coisa que tem no mundo é você dar um testemunho que você provou, que é concreto, que você está ali mostrando. Mostrando, né? E eu tenho a maior satisfação do mundo. Minhas filhas, que a diabo, a mãe agora é a garota propaganda. Eu digo só. Eu acabei de mandar uma foto aqui pra Adalia, né? Dessa Adalia, ó, não para mais. Eu digo só, sabe por quê? É muito bom a gente dar um testemunho daquilo que você mostra, daquilo que você comprova. É verdade. E você ainda arrastou a filha, né? A Adalia. Não, mas não é só a filha, não. Eu acabei de receber uma mensagem agora também de a pessoa se espiar lá nela. Já vou começar o tratamento também. E aí quem foi? A Adalia. Eu já estou... Olha, todo mundo que eu cheguei... Eu já indiquei várias vezes. Foi, né? Várias pessoas estão indo em telefone. Foi mãe e filha também, né? Dizendo, eu adorei, adorei a clínica, adorei. Você começa a gostar da clínica a partir da entrada da clínica, certo? E você se sente bem. Outra coisa é uma mudança sem sofrimento, que geralmente quando você muda... É, é aquela coisa. Quando você faz algo programado, bem feito, você... Com acompanhamento, né? Com acompanhamento, você não atropela o meio do processo, né? Então é isso que é o sucesso. Foram quantos quilos pra gente... Doze. Oi. Doze quilos. E mantendo há três anos. E mantendo. Mantendo quanto? Mantendo. Há três anos, né? Dois anos. Dois anos, né? Dois anos mantendo. Eu comecei a fazer no final de 2020, no auge daquela pandemia essa louca, tá certo? Ah, mas eu falei, não. Iniciozinho de 2021. Eu só comia, só comia, ficava nervosa, comia. Então vinte e dois, eu fiz um ano, vinte e três, agora eu tô fazendo dois anos. Na manutenção eu não engordo. Olha só que maravilha. Pelo contrário. E não deixa de sair, né? A gente encontra nos eventos e não deixa de sair. Ela é ativa, ela é ativa, ela é ativa, ela tem qualquer lugar. Eu aprendi, eu aprendi a comer, hoje eu não sei mais comer como eu comia antigamente. Agora eu não sei mais, né? Não, eu sou selectiva. Eu tenho outra visão. Olha, quando eu chego na mesa, a minha preocupação já é preparar o meu prato. A melhor coisa que tem no mundo. Eu antigamente, eu não tinha aquela preocupação. E não tem aquele negócio de ficar escondendo, ah, não bota isso na minha frente, não. Não, diga, eu não posso, eu não quero, eu prefiro isso, né? É isso aí. Tranquilidade, você chega numa festa, antigamente o maior problema do mundo numa festa, aí hoje não tem problema. Não, tá tranquila, né? Tranquilíssima. É que nem eu, quando eu vou pra festa, que hoje eu já aprendi o hábito, tá lá um monte de coisa, aí eu vejo, o que é que vai me fazer bem? Eu vou pegar a minha proteína, a minha salada, aí vou fazendo as minhas escolhas, eu não vou comer isso porque eu quero comer do doce. Então assim, a gente vai tendo aquele equilíbrio no afim. Pena, essa aqui tem que trazer ela de volta, que é que dá dois programas, caralho. É verdade. A minha filha vai estourar, vai estourar, vai estourar. Doutora, então assim, vamos fazer que nem a Tia Socorro, né? Vamos, vamos. Vamos fazer como a Socorro, como a Dalia, que é a filha dela e como todas as outras pessoas que ela indicou. Nós estamos lá de portas abertas pra abraçar a causa, segurar na mão e ir junto com você. Porque o processo de mudança de hábito, né? Quem já passou sabe o quanto que precisa de acompanhamento. Porque não é só pegar uma dieta da internet, não é só pegar uma dieta da amiga, não. É sua saúde que tá em jogo. Então você tem que mudar com acompanhamento profissional. E lembrando que esse mês de maio, somente esse mês de maio, consulta solidária. Você leva uma cesta básica, ganha a sua consulta e ainda ajuda outras pessoas. Somente no mês de maio, ó. Consulta já é maravilhosa. Você ainda poder fazer a consulta, cuidar de você e imaginar que aquela sua cesta ali vai cuidar de alguém, vai cuidar de uma família. É uma campanha, assim, das melhores que eu já vi. Que é a campanha solidária da consulta. Então você faz, segue o Instagram também, porque tem agora esse grupo VIP lá, pra você fazer uma experiência, pra você conhecer um pouco o que é o Afinis, né? Com toda a equipe da clínica e entrar nessa. Quem sabe... Isso é o meu processo, né, minha? É isso, o processo. E quem sabe que você não vai estar aqui, ó, contando história aqui com a gente, viu? Aqui é a omelete finalizada, né, doutora? Aqui pra finalizar, né? Olha só, tá prontinha, lindinha, olha como ficou. Agora a gente vai fazer isso e... Sobra aí, ó, ficou crocantezinho, ó. Tá aí? Três receitas rápidas, práticas, fáceis de preparar e não vamos dizer que depois que comer bem é ruim, não. Porque a gente vê que você consegue fazer pratos rápidos e fáceis, né? Não adianta, quer dizer, o trabalho o dia todo eu tenho menino, não. Uma receita dessa aqui é o tempo que você para pra beber uma água, você para ver o Instagram, você faz, né? Então aproveita, segue aí também o Instagram da Clínica Maria Silva, tem muita novidade, a doutora, o Tiego, tá sempre postando lá o que tá acontecendo na clínica e você pode participar e entrar aqui pro time de afinados, né? É isso. Olha o time aqui de afinados. Quatro afinados. Quatro afinados aqui, ó. Vim você também entrar aqui pro nosso time e, claro, tá contando sua história aqui pra gente, viu? Gente, muito obrigada ter vocês aqui conosco. Carol tá aqui. Lili, o programa... Obrigada pela oportunidade que você está nos dando de mostrar coisas boas. Claro, não. Comprovadamente. É, com certeza. Não, e não adianta não. A pessoa não tem como mentir no processo desse. Isso é só a pessoa olhar pra pessoa antes e depois e a pessoa... A única coisa que você não consegue esconder é como você tá bem, né? Exatamente. Felicidade. Felicidade. Felicidade você escolhe. É verdade. Gente, muito obrigada, viu? Obrigado. Olha só, a gente vai ficando por aqui, mas todo o nosso programa tá nas redes sociais e também no Instagram. Aproveita, não deixa de se inscrever pra segunda edição do reality. Meu bolo é um sucesso, tá bom? Look de hoje, claro, voo de Maras pra você. Segue aí o Instagram, arroba voo de Maras. Clica aqui, lá tem looks incríveis pra você, pra qualquer ocasião. Esse vestido aqui é super confortável. Que se você quer ficar marromado, você coloca um salto alto aqui. Hoje eu tô de rasteirinha. Mas aí você pode dar o up aí no look da forma que você preferir. E agradecer a Floricultura ali também, que tem sempre arranjos lindos e maravilhosos aqui, todos os dias no nosso programa. Um beijo pra Alcene, o Instagram aí, ó, Floricultura ali. Beijo grande, tchau, tchau. Programa Espaço Gourmet. Oferecimento Chevrolet Cruze.